E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos de tricologia e terapias capilares. E quem não gosta de ter cabelos saudáveis e bonitos, não é verdade? Para falar sobre o assunto, a nossa entrevistada será a biomédica especialista em estética, tricologia e terapias capilares, Keila Piccolo. Não é isso, Keila? É isso mesmo, estão todos convidados para participarem conosco. Não percam, hein? Será neste sábado.